Eu sou de origem polonês, meus pais vieram da Polônia em 1929, já sabendo que em 1939 ia sair da Segunda Guerra Mundial. As coisas na Europa estavam muito perturbadas. E ele veio para Porto Alegre, por que para Porto Alegre? Porque aqui já tinham outros poloneses que vieram para cá e diziam que aqui no Brasil era outro mundo. Deus dá oportunidade a todos, mas é a formação que faz a diferença. E ele com uma leitaria na Avenida Ipiranga, que não existia Avenida Ipiranga, chamava-se Arroio Vila Russa. E o nome do armazém era O Sol Nasce Para Todos. E ele com a minha mãezinha querida, construíram três irmãs e eu o único homem. E a gente dali foi para um outro bar, ali na Protas Valves, Bar Federal, e lá passei praticamente a minha infância e a minha adolescência. Criando como guri, não colado nos celulares, mas guri de rua, a gente chutando a bola no meio da rua, quebrando uma vidraça. Mas vivia aquela vida de gurizada e hoje eu vejo aqueles pessoal todos daquela rua, formados, juízes, advogados. Era uma juventude sadia, de guri mesmo, que a gente teve durante toda essa infância e adolescência. Meu pai era uma pessoa agregadora. Agregadora. Tinha pouco estudo, mas o nosso bar, nosso restaurante lá era sempre cheio. Políticos. Leonel Brizola, Thompson Flores, Nelson Marquesan, Eudes Mício, Guido Mestre, Jaime Siroski, Maurício Siroski. Era tudo aquilo ali. Ele agregava aquela rua. Então, quando chegava na época de São João, a gente fazia fogueira no meio da rua. Aquelas fogueiras grandes. Aí preparava o pinhão, cachorro-quente, pipoca. E aquela brincadeira toda de rua daquela juventude, nós éramos verdadeiros guris. Então, coisa que eu aprendi com ele. E lá onde eu morava, ali na Protássio Alves, no bar, tinha a lomba do americano, colégio americano. Então, o que eu gostava era descer com o carrinho de lomba lá de cima, né? Chegava ali na aula, saia faísca daquelas brincadeiras, tudo. Pegar a funda. Hoje chama-se bulldog? Na época era funda. Era pá! Pegar um carocinho, errava no passarinho e acertava na luz da rua, né? Quebrava a luz da rua. Então, essas coisas todas eram coisa de guri. A gente não tinha telefone, não existia televisão, né? E essa infância realmente é uma infância marcante, né? Marcante mesmo, tá? Eu até os 11 anos, eu fiz o Colégio Sagrado Coração de Jesus. E quando terminei o primário, terminei o primário, fomos para reconhecer o colégio não era oficializado. Aí eu tive que retornar de novo, tudo de novo. Aí eu fui para o Colégio Rio Branco. E aí, não sei como é que a gente acertou lá, eu fui para o terceiro ano. Do quinto vim para o terceiro. Aí fiquei no Colégio Rio Branco. E dali eu fui para o Colégio Rosário. E no Colégio Rosário, naquela época, existia o admissão. Então eu fiz o admissão e do admissão a gente ia para o ginásio. Aí eu fiz o admissão um ano, quatro anos de ginásio e depois três anos de científico, nesse período todo. E eu fiz uma avaliação de qual seria a minha profissão. O primeiro que deu foi garçom, né? O segundo deu física. E eu queria mesmo, era ser médico. Médico não deu. Aí chegou e deu a engenharia, né? Aí quando eu estava em 1960, eu fui para o CPUR. Foi para o CPUR e no CPUR eu fiz dois anos lá. E nesse período dos dois anos eu estava na faculdade de engenharia. Aí eu passei na engenharia da URGS. 118 lugares de 2.500 candidatos. A pessoa não podia ser reprovado, ter nota menos de quatro. Se tu fosse reprovado com a nota menos de quatro duas vezes, tu era excluído da escola. E eu tinha a cadeira que chamava-se cálculo infinitoresimal, né? E aí rodei duas vezes do cálculo, pá, me chutaram da escola. Aí eu estava no exército e o exército me segurou, porque era na época da enchente de 65. E eu era um especialista em tratamento de água, tudo. E aí como eu não era de carreira, não queriam me soltar do exército, tá? E aí eu servi no 6º Batalhão de Engenharia de Combate. Eu digo, pá, saí dali, vou até a PUC. Eu estava perto, talvez a PUC me aceite. Aí a PUC me acertou, me aceitou. E eu novamente rodei numa cadeira duas vezes, né? Que era a transmissão de calor. Que essa transmissão de calor, hoje, eu sou 46 anos dentro dessa área. Rodei duas vezes na escola e lá na PUC fui excluído de novo. Aí, pô, mas como é que estava? Aí em 1967, eu estava no exército, aí eu casei. Aí ela chegou e disse assim, me diga uma coisa, ela me chama de negro. Negro, por que tu não vai lá na URGS de novo e vê se não dá para tu entrar de novo? Mas eu fui lá e pá, me aceitaram tudo. Quando terminou meu prazo em 68, né? Eu estava sem o quartel, não era formado, casado. Faltava o pinhões, né? Em polonês, pinhões dizia dinheiro, pinhões. Aí eu fiquei taxista. E me formei engenheiro mecânico, um dos mais qualificados. Eu nunca tinha entrado dentro de uma fábrica. Eu nem sabia qual era o interrelacionamento, né? Entre patrão, empregado, fornecedores. Não sabia. E ingressei por indicação. Mas quando eu estava dentro da minha sala, eu olhava, eu tinha uma visão holística. Vidros que eu enxergava para cá e para lá. Aí eu via um torneiro, torneiro mecânico, usinando a peça de ferro fundido. E o ferro fundido, quando tu usina, ele sai uns cavacinhos, tipo pipoca, por cima. Eu olhava, ele virava o rosto. Ele fazia, virava o rosto. Eu disse, mas que barbaridade. Eu digo, se bater um cavaco daquele cara na vista, isso é em 1970. Se bater um cavaco na vista desse camarada, ele vai ficar cego. Segundo lugar, se eu botar dois óculos de proteção para ele, ele vai produzir melhor e com melhor qualidade. Fiz uma requisição e pedi dois pares de óculos. Não levou cinco minutos. Veio o diretor e disse assim, quem foi que pediu os óculos? Se foi um empregado, tu me demite ele agora mesmo. Eu tinha entrado num dia, né? Eu disse, você pode me demitir. Por quê? Essa é a história que eu contei, né? Mas eu tenho 25 anos na minha empresa e nunca deu um acidente. Então, só tenho que agradecer a uma pessoa. É a Deus. E aí me apaixonei pela segurança do trabalho. Estou, 46 anos, sou dos primeiros engenheiros de segurança do trabalho do Brasil, engenheiro mecânico, atendo diversas empresas pelo Rio Grande do Sul. Fui autor das inspeções de caldeiras e vasos de pressão, equipamentos mais perigosos que existem. E dentro das empresas, realmente, hoje eu posso te dizer que eu conheço até a NASA. Já estive na NASA. Estive em tudo que era a fábrica de avião, a fábrica de automóvel, a fábrica de chimia, a fábrica da Mumu, a fábrica da Khan. Tinha momentos que eu estava com vontade de desistir, porque as pessoas, os funcionários, eles não eram preparados. Tu olha ali aquele prédio do lado do aeroporto do Salgado Filho, um com aqueles pilares compridos ali, ali é o centro de processamento de dados do Banco do Brasil. eu fui o engenheiro-chefe daquela obra. Aquela obra tinha mais de mil empregados que trabalhavam ali, e nós tínhamos 120 acidentes do trabalho por mês. A cada 100 empregados, 12 se acidentavam. Eu, com muito amor, no primeiro dia que eu cheguei lá, peguei uns 5, 6 empregados e disse, olha, agora, vocês sabem que é pela base que a gente constrói as estruturas. Aqui nós vamos construir uma base, vocês vão usar calçado de segurança. Amanhã depois vai ter um telhado aqui, nós vamos botar um capacete na cabeça de vocês. Amanhã depois vai ter os vidros da janela, vamos botar os óculos. Depois vai ter os ruídos aqui, vamos botar o protetor auricular, pegar os 5, né, e fiz uma volta do lado da obra, assim, direitinho com eles ali, né. E aqueles mais resistentes se tornaram os melhores funcionários, tá. Porque os resistentes, então tem que ter perseverança. Atingimos 565 dias sem acidente do trabalho na construção civil. Récord nacional. Eu tenho 4 filhas, que duas me herdaram, são iguais a mim, são engenheiras mecânicas, são engenheiras de segurança do trabalho, e outras duas são gêmeas. E essas duas gêmeas, elas são bachareis em ciências contábeis. Uma dela teve 3 gêmeos, estão com 13 anos, e a outra tem um, né. A outra engenheira tem 2 guris, e a outra mais nova tem 2 meninas, né, e a esposa. Então, a gente é muito lembrado e querido, não só pela família. Então, amizade é uma coisa linda, tia. Feliz daqueles que têm bastante amigos. Se todo mundo sorrisse, o Brasil seria bem melhor. Nossos políticos, né, mais rigorosos, não de boca pra fora, porque as palavras comovem, mas são exemplos que arrasso. E eu quero te dizer assim, não sou perfeito, mas muita gente tem agradecido. Nas empresas que eu trabalhava, o Chocolatão ali, Ministério da Fazenda, fui engenheiro-chefe daquela obra, Superporto de Rio Grande, eu conhecia a vida de cada um dos funcionários. Eu sabia, aí eu fiz uma vez um semáforo, chamava-se semáforo, semáforo da vida. Eu botava amarelinho, verde e vermelho. Setor de usinagem, Paulo, João, Carlos, Pedro, setor de montagem, fulano, papapá, papapá. E eles, antes de entrar na firma, eles colocavam, chega, estou feliz na vida, puta, bota o verdezinho. Chegavam lá, chegavam, pô, deixou o filho em casa, não tem remédio, a criança está com 42 graus de febre, como é que eu vou querer que ele não se acidente? Como é que eu vou fazer que ele não falte o serviço? Ele bota o vermelhinho lá. Depois de cinco minutos, eu vou lá no quadro, lá, João, João, chama lá o João, que eu quero falar com ele. E que é o João? Olha, doutor Ricardo, eu deixei minha criança em casa, com 42 graus, e eu não tenho, estou sem o dinheiro, a minha esposa está lá, deixa para lá. Papapá, ia lá no departamento pessoal, mas não tinha acidente do trabalho, quando eu termino o dia, eu chego, porque a gente vive dentro das áreas, das empresas, viver dentro de uma empresa, viver dentro de um escritório, é completamente diferente. Então, quando eu termino um levantamento, uma expressão, eu faço assim, é maravilhoso o Senhor, ter braços perfeitos, quando há tantos mutilados, minha voz que canta, quando tantas emudeceram, minhas mãos que trabalham, quando tantas mendigo, é maravilhoso o Senhor voltar para casa, quando tantos não tem para onde ir, é maravilhoso o Senhor sorrir, sonhar, quando tantos odeiam-se, revolvem-se em pesadelos, ou morrem até antes de nascer, é maravilhoso o Senhor, ter tanto a pedir, tanto a oferecer, e tanto a agradecer. Amém. Amém.